E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, já não custa avisar, né? Já vai clicando em gostei aqui, porque termina o vídeo e vocês acabam esquecendo de clicar em gostei. Assina o canal também, se você não assinou ainda. Então, qual que é o assunto de hoje, galera? O assunto é o prazer que os professores têm de ferrar os alunos. Isso mesmo, ferrar os alunos nas notas, nas aulas, no curso de física que ele está dando, nos exercícios, na chamada oral, em tudo que ele faz. Então, é aqui que a gente vai ver. Pra começar, galera, você é igual a todo mundo. Não importa se você é pobre, burro, inteligente, homossexual, virgem, tímido, popular, esbaladeiro. Não importa nada disso, galera. Quando você entra na faculdade pública, ou na particular, você é igual a todo mundo. Ah, os professores, não importa se morreu algum ente querido na sua família. Não importa se você tem que trabalhar, ficou trabalhando até tarde e perdeu a prova, ou não conseguiu chegar a tempo na prova. Teve que trabalhar porque você tem que sustentar seus pais, ajudar seus pais, sua família. Ou você é pobre mesmo e tem que se sustentar. Você tem que pagar suas contas, você teve que trabalhar. Ou ficou fumando maconha na faculdade, porque na sua casa, dos seus pais, permitem isso. Então, você ficou fumando maconha na faculdade, o dia todo, a noite toda. E daí chegou no dia seguinte, você não conseguiu levantar pra fazer a prova. Porque está acabadão, está achapadão. Então, quando chega no dia de prova, galera, você é igual a todos. Não importa nada. Esqueça seu histórico, esqueça seu passado. Você vai ser igual a todo mundo. E o professor vai pensar nisso. Por quê? No dia que ele estava explicando lá na lousa, o aluno estava lá. Só estava conversando na aula. Então, quando ele chega no dia de prova, ele não quer saber se aquele aluno estava em umas condições negativas, se era ruim. Não importa. Vai chegar no dia de prova, ele não quer saber. A nota vai ser ruim se você for ruim. Então, ele vai dar nota. E ele vai ter esse prazer, esse sentimento de prazer, de chegar no dia, trazer lá a lista da prova, sentar na cadeira assim e falar. Joãozinho. Tirou três. Maria. Tirou quatro. Simone. Tirou seis. Alberto. Tirou nove. Parabéns. Joana. Tirou dez. Que linda. Então, galera, nesse dia aí de falar as notas, o professor vai ter prazer. Sim, ele vai curtir. Ele vai curtir isso daí. Isso, galera. Não se esqueça disso. Quando for fazer a prova, ou vai ter que ralar lá para o seu curso, então rale bastante. Pense nisso. Se você curtiu esse vídeo, pessoal, clique em gostei aqui. Assina o canal também. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.